Namastê pessoal, bem-vindo, bem-vinda a nossa prática de Swara Yoga. Esse vídeo traz algumas, esse áudio na verdade, traz algumas informações para você, digamos assim, ficar um pouco fora da caixinha. É claro que esse áudio é um áudio provocativo, ainda vai ter ainda mais duas partes e vocês vão poder ter um mínimo de ideia do que se passa dentro dos nossos workshops de Swara Yoga e de Chakra Terapia, ok? Então, apenas relaxa aí, fica numa postura confortável e deixa que ele se manifeste, aproveita a viagem. Namastê. Estamos bem? Estamos bom? Estamos ótimo? Ok. Segue o jogo. Bom, então, a gente agora vai conversar sobre, Ritinha, ok? A gente vai conversar sobre algumas áreas da narina e a gente vai começar a prática do Swara Yoga em si, ok? Só que antes da gente sentar e meditar de uma forma mais clássica, a gente vai refazer os exercícios que a gente acabou de fazer. Só que agora a gente vai botar a segunda demão. Vai jogar um verniz do Swara Yoga ali. Porque a gente já teve a primeira vivência. Tudo bem que a gente na primeira ainda estava aprendendo, mas ainda assim vocês vão perceber uma diferença. Ok? Então, agora vamos trazer a nossa narina para bem perto da tela. Deixa eu ver se eu acho algum lápis fácil aqui. A primeira área que a gente vai ter é essa área que não encosta em nenhuma parte da narina, ok? Essa área medial é a área que a gente vai chamar de a caixa, ok? Se você quiser, você pode pegar teu mindinho e botar lá, ok? Essa parte aqui externa, que é a parte que a gente sente mais pelo quando coloca assim o dedo na narina. Você vê que é bastante com pelinho e é seca também. Essa área é a área vaio na narina, ok? Seja a esquerda, seja a direita. Tanto faz. Essa área daqui, ó, que você tem que meio que entrar dentro do nariz e achar ela aqui por dentro. Ela não é exatamente este buraco aqui. Ela é a parte de dentro do buraco. Enfia o dedo lá agora que vai ajudar, ok? Observa aqui, ó. Eu coloco o dedo e aí eu acho um buraco para dentro da narina, tá vendo? Ok? Achou? Tinha meleca? Não? Essa é a parte agne, ok? É essa parte dentro da narina, ok? Ela faz tipo uma carninha aqui, ó. Tá? Aí a outra área é a área do septo. Se você passar o dedo nessa região do septo, você vai ver que você consegue sentir um pouco de água nela. Essa área, ela, a princípio, tem que estar sempre molhada, ok? Essa é a área mais úmida da narina, essa é a área de ala, ok? Sai até uma gosminha, se tudo estiver bem. Se não sair uma gosminha, que tudo não está bem. E essa parte aqui, bem na base da narina, é a área pritvi, ok? É onde tem a carninha que faz com que esse anel de baixo seja formado. Ok? Então, a gente vai repetir os exercícios. Eu vou mostrar eles com vocês sem estar fazendo, ok? Só que quando a gente estiver fazendo o primeiro exercício, a gente vai estar com a consciência na área do akasha. O segundo exercício, a gente vai estar na área do vaio. O terceiro, a gente vai estar na área do agni. O quarto, a gente vai estar na área do jala. E o quinto, a gente vai estar na área do pridiví. Ok? Então, agora é um bom momento de pegar um caderninho. Para, tipo, fazer anotações. Porque eu vou estar mostrando e vocês não vão estar fazendo. Essa é a famosa hora do anota aí. Aquele clássico, a nota aí do namastê. Esse vídeo ainda tem duas continuações. É claro que ele tem todo um contexto aí do workshop, de outras práticas que a gente não está mostrando aqui. Porque o objetivo é vocês entrarem na descrição e entrarem em contato com a gente por e-mail para poder participar dos próximos. Certo? Espero vocês lá. E como sempre, namastê.